Então vamos lá, gente. Resumindo a questão 31 da prova da FUVEST 2022, prova V, a questão fala o seguinte. O sistema de numeração, conhecido como chinês científico ou em barra, surgiu provavelmente há mais de dois milênios. O sistema é essencialmente posicional, de base 10, com o primeiro algarismo à direita, representando a unidade. A primeira linha horizontal de símbolos da figura mostra como se representam os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando aparecem em posições ímpares, isso vai ser de extrema importância para a gente matar a questão. Unidades, centenas e assim por diante. E a segunda linha, quando tais algarismos aparecem em posições pares, dezena, milhar, etc. Nesse sistema, passou-se a usar um círculo para representar o algarismo 0, a partir da dinastia Sung. E aí ele dá o sistema para a gente. Aí ele fala assim, assinale a alternativa que representa o número 91.625 nesse sistema de numeração. Então, vamos escrever esse número aqui. 91.625. Bem espaçado assim mesmo, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Pessoal, atenção aqui. Aqui nós temos a casa da unidade, dezena, centena, milhar e dezena de milhar. E aí o que acontece? A primeira casa que está aparecendo aqui é uma casa que está na posição ímpar, segundo o que a própria questão colocou. Então, aqui é uma posição ímpar, aqui é uma posição par, aqui é uma posição ímpar, aqui é uma posição par e aqui é uma posição ímpar. Então, essa sequência que está aparecendo aqui, para nós, é a sequência das casas ímpar e aqui das casas pares. Então, conforme o algarismo que está ali, a gente vai olhar se eu vou pegar o símbolo que está na linha das casas que são ímpar ou das pares. Então, no caso 5, ele é o primeiro, então ele está em uma posição ímpar. Então, o número que representa, aliás, o símbolo que representa o 5, qual que é? É esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui nós vamos colocar, deixa eu pegar uma outra cor, vamos colocar 5 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, agora, na dezena, a gente está em uma casa par e aí a gente tem duas dezenas aqui. Então, eu vou pegar quem? Eu vou pegar esse carinha aqui, só toma cuidado para não confundir as posições. Então, aqui, duas barrinhas deitadas. Depois, na casa das centenas, a gente tem 6 centenas e está na casa ímpar. Então, a gente vai pegar quem? Vai pegar esse símbolo aqui, como se fosse um formato de um T, né? Então, vai ficar assim, ó. Depois, o 1, na casa dos milhares, então, está na posição par. Então, vai ficar assim, ó. Um tracinho só. E depois, na dezena de milhares, nós temos 9, né? O algarismo 9 está na posição ímpar. Então, a gente vai colocar esse símbolo aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 4. Então, 91.625, no sistema chinês científico, né? Que ele colocou aí na questão, é representado nesse formato. E aí, a única alternativa que atende a isso é a alternativa A, beleza? Valeu, gente. Beijo!